e aí é isso aí e saindo aqui do posto e colocamos o cartão de memória de uma das câmeras, mais de uma, que coisa ninguém fica na rua, se não tiver dinheiro se tu tiranga, é a rede de volta passar a polícia, seus polícia esses dois ar-condicionado dão uma margacinha incrível eu gosto que não tem ninguém lá ainda e aí e aí e aí e aí O que é isso? Nossa, é uma cidade que quer ouvir Não, não se envolve não, é só 110 O que é isso? Jura que você vai deixar? Pode, ficou feio Esse daqui não aparece mais naquela Vamos lá Eu estou em 110, né? Exatamente que eu estou, 110 Certo? Certo Já acreditei que eu estava em 220? Eu não estou em 220, estou em 110 A Rodovia é boa, hein? Pelo amor de nada O estado de São Paulo aqui é fofo, né? Superba Viu? Saltinho Voltando Quero ver Quero ver Santa Anastácia é a próxima Quero ver 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 Quero ver